aqui na nossa live a gente tem a eleição do melhor do mundo no mês passado então tá aí, antes de a gente entrar com os candidatos desse mês de outubro, a gente tem por enquanto a pontuação da nossa live o Haaland em primeiro com 17 pontos Neymar em segundo com 15 Messi em terceiro com 10, Gabriel Jesus com 5 Vini Jr com 3, Mané e Leva com 1 ponto cada e agora a gente vai escolher o melhor do mundo no mês de outubro certo? lembrando que o primeiro colocado faz número X de pontos o segundo colocado faz 10 o segundo colocado faz 7 por isso que, enfim, 5, 3 e 1 por isso que tá ainda a pontuação muito parecida, daqui a pouco vai ter gente disparando vai ter gente chegando, vai ter gente saindo e é isso, coloca aí na tela então, Túlio na nossa tier list os candidatos do mês porque são 6 jogadores pra 5 posições bem facinho o Formiga que faz essa seleção prévia foi só hoje isso porque o que eu saiba não é isso que eu ia falar mês passado foi tu também 3 meses foi 2 no primeiro mês você não fez não no primeiro mês foi a produção esse sabe o que faz e aí é o seguinte os nomes são Kvaraschelia não Kvaratschelia ou isso Kivara vai só de Kivara 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 dona Kivara dona do Napoli Kivara Valverde Vini Júnior do Real Madrid De Bruyne do City Mbappé e Messi do PSG esses são os nomes 6 nomes 5 posições temos que eleger agora assim com todo o carinho e todo o respeito pro Formiga que é bom pra cacete isso aí eu colocaria o Rodrigo nessa brincadeira aí o Rodrigo jogou demais esse mês cara jogou demais o Rodrigo esse mês que passou mas claro de repente eu não tenho tantos holofotes como os outros né mas o que o Rodrigo quer ajudar é que eu acho que dessa galera ele foi o único que em alguns jogos foi reserva pouco e eu acho que ele não jogou mais do que o Valverde e o Vini mas o Valverde também foi reserva entre alguns jogos mas eu entendo tá bom tá bem escolhido tá bem escolhido ó vamos começar da seguinte maneira quem vocês querem deixar de fora né porque um desses não vai nem pontuar quem é o sexto é isso é uma dúvida boa quem é o sexto Kevin Kevin De Bruyne é nesse mês aí eu acho que não dá pra ele não com esses caras aí não dá pra ele não cara que me me pega muito com o confronto do PSG pô tem jogo muito fraco cara tem jogo muito fraco do PSG no mês e acho que o Messi não mas assim o Mbappé fez jogos fracos é tira Kylian é eu vou tirar o Kylian eu vou de De Bruyne ai deixa eu dar uma peraí só ver uma parada aqui rapidão é que o Mbappé o mês começou com aquele City United histórico né e o City jogando muito e ele metendo duas assistências peraí só ver é porque o Mbappé ele deu uma engatada de uns tempos pra cá né não eu acho que o Mbappé tá jogando melhor agora mas outubro é mês 10 né é mas me pega muito enfrentamento assim tipo acho que o Mbappé foi bem contra a Juventus esse último jogo da Champions mas ele foi bem naquela goleada também de 7 né Thay você não acha goleada de 7 contra quem mesmo é tem isso também é verdade tem isso o De Bruyne na Premier League joga 5 jogos nesse mês faz 3 assistências e dá 2 gols na Champions no mês 10 ele joga 2 jogos e não faz nada nos 2 jogos não mentira ele joga 1 jogo só é que o foi novembro já dia 2 é que o City o City entrou também em banho-maria né é exatamente ele nem entra contra o Dortmund ele não entra contra o Dortmund e ele no 0x0 fica fora né eu tiraria o Kevin aí é o jeito eu tô formiga nessa aí eu tiro o Kevin também infelizmente e acho que aí fica claro que a gente vai abrir com o Killian né é isso aí tô com vocês é isso e o quarto aí cara o quarto eu lembrando que não tem o Everton River nessa lista aqui é um absurdo eu fico entre entre Vini e Valverde mas eu acho que o elemento novo do mês foi o Valverde assim Valverde ninguém vai me convencer não Valverde vai ficar no mínimo no top 3 eu tô eu tô eu tô eu tô com eu vou de Vini agora eu vou de Vini não eu não entendi ninguém vai te convencer o que que o Valverde exatamente pra mim Valverde é top 3 no mínimo então aqui é Vini é Vini é Vini pode ser pode ser o Vini Vini é que vocês poderiam querer colocar a Liga mas sabe que o Napoli tá liderando a Série A e o o Napoli encantou a Europa gente pelo amor de Deus o que esse menino joga é jorgiano se eu não tiver aliás a canetinha é linda no Arnold no jogo contra o Nipo né eu acho que no mês dele foram 4 gols e 6 assistentes foram 6 gols e 4 assistentes é uma parada assim mas é coisa pra caralho quem? o Kivara? impressionante Kivara Kivara joga demais então vai Fed vai pra terceira é isso? eu vou pra Fed Valverde também é isso e pra mim assim não tem muita discussão não pra mim o Kivara é o melhor jogador do mundo nesse mês que passou aí caralho eu vou de Messi melhor sério? eu tô com ricadinho cara eu tô com ricadinho é sexta-feira sabe quem que eu vou chamar pra dona Tainá? a dona Maria que ela acabou de falar um negócio de enfrentamento que eu não sei o que de enfrentamento não sei o que de enfrentamento ô Schilke ô Schilke eles enfrentaram o Liverpool agora complicou mas eles enfrentaram o Ajax é eles enfrentaram o Liverpool e perderam em novembro em novembro entendeu? em novembro ele se duvido mas eu sei errado não, e enfrentou em novembro não, enfeitou lá no começo ô Thay Thay o Kivara joga demais pode ir tranquilo que ele jogou mais que o Messi mês passado não, eu não só pra trazer aqui na Champions o Kivara fez dois gols e duas assistências em três jogos no mês de outubro e na série A outubro dele foi um gol três assistências cinco assistências e dois gols no mês de outubro e o Lionel? o Lionel eu preciso ver aqui já volto com o Lionel cara, seis gols e seis assistências pro Kivara no mês seis gols e cinco assistências é o grande jogador é o grande time, né? do momento eu acho que ele foi o melhor jogador da primeira fase da Champions acho que foi o Kivara Klopp meteu que é o melhor time do mundo no momento pode ser o Nápoles? com razão, viu? com muita razão muita razão eu vou te dizer eu vou entender o Kivara na frente mas o meu voto é Messi primeiro e ele segura tudo bem agora empatou e aí? aí o chat decide no... a Erector aqui é histórico, tá? a Formiga votando contra contra, entre aspas, né? contra o Messi é histórico o Messi que tem no mês dez mês dez do Messi ele tem um gol quer dizer tô contando aqui enquanto eu vejo, né? então ele tem três gols e duas assistências na Champions em três jogos na verdade dois jogos ele não jogou com o TuBemfica, né? lá no no Parque de France e no Campeonato Francês ainda tem isso ainda tem isso ainda pipocou no jogo da Champions ainda tirando que é uma atuação grande desse quanto mais acaba em raiva e no Campeonato Francês o Messi tem três gols e três assistências em um, dois, três quatro jogos três gols e três assistências em quatro jogos na... isso tá igual o número do com o Kivara com o Kivara só que eu acho que o impacto do Kivara no Nápoles é muito absurdo cara então você quer colocar o Kivara pra mim o Kivara é o primeiro então quanto eu quero colocar Kivara atrás tu quer colocar Kivara na frente tinha que ter lá ele tinha que ter lá ele eu boto eu boto o jogador do Nápoles gente eu boto o Kivara na frente firme cara o mês o mês o mês do Kivara e o ano do Nápoles até aqui é o ponto do Klopp dizer que o Nápoles é o maior time do mundo mas você também o Klopp falando que é o melhor time do mundo pra diminuir o vexame que foi tomar de 4 a 1 do Nápoles mentira tem que ver por quanto tempo o Kivara vai ficar em pé desse jeito aí então o Kivara ganhou o Kivara foi o melhor do mundo então no mês de outubro é isso Messi em segundo o chat é Kivara na frente não tem jeito tu foi aonde Beto eu fui com o Kivara atrás eu fui ué gente não estou entendendo a graça eu fui com o Kivara atrás Kivara atrás do Messi não está atrás de mim eu não estou no top atrás de mim não tem nada o Kivara está atrás do Messi o Kivara não está à frente tem ninguém na frente do Kivara é pô eu já falei só pra trazer também porque a gente falou de todo mundo não falou do Valverde Valverde no mês de outubro na Champions em 3 jogos nada 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 não que ele fergou mas é que foi novembro o último jogo foi novembro e no Campeonato Espanhol em 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos ele fez 3 gols e deu uma assistência mas a posição que ele joga também não cara ele fez gol é outra coisa com certeza porque eu fiz jogo eu fiz todos os jogos do Real Madrid ele não só fez o gol agora tem alguma coisa errada no transfer market aqui na Liga dos Campeões ele só tem gol contra o Leipzig que foi em setembro e contra o Celtic que foi em novembro em outubro ele fez uma sequência bizarra aqui ele fez gol contra o Barcelona contra o Elche contra o Sevilla deu assistência contra o Girona no Campeonato Espanhol ele participou de gol em todos os jogos praticamente aí fez contra o Celtic agora tem razão cara ele tá jogando uma barbaridade assim é brincadeira tá mesmo tá mesmo o Croix falou que ele é o melhor do mundo o melhor meio de campo do mundo o Tony Croix falou isso que o Valverde é esse cara mas enfim ficou em terceiro aqui também que não é problema nenhum ficar em terceiro no melhor do mundo tá ótimo né tá bom demais eu acho que tá bem justo o nosso top aí acho que a gente foi muito bem então as rendas provavelmente vai entrar no top agora porque ele vai somar 10 pontos né é vai entrar na lista aí do top atualizado o Haaland por exemplo vai ficar com seus 17 não vai entrar nessa brincadeira é o Haaland tá em crise não faz gol já tem um tempo não não quem ferrou quem ferrou o mês do Haaland foi o seu Pepe Guardiola né ferrou o mês do cara né não e é engraçado porque quando a gente fez esse último levantamento mês passado o Haaland tinha acabado de começar a fazer gol fez aquele jogo contra o City contra o United e o Haaland e tinha feito também outro jogo bizarro a gente falou que praticamente tava garantido ele sumiu o atualizado tá na tela depois ele sumiu e o atualizado tá na tela Haaland e Messi com 17 pontos em primeiro empatados Neymar em segundo com 15 Kivara entrou agora com 10 pontos o Kivara entrou o Kivara entrou no aonde tá no retorno da live não tá nessa tela no retorno da live é isso tá na live e em quinto Valverde e Gabriel Jesus em sexto Mané Leva e Kylian caralho o Kylian só entrou agora né o Mbappé foi o primeiro pontinho dele primeiro ponto dele é porque ele sumiu 10 pontos agora ele tá em terceiro o Mbappé que no ano passado a gente fez isso lá no Polêmicas Vazias né existiu Polêmicas Vazias bola de ouro e o primeiro e único vencedor do Polêmicas Vazias bola de ouro foi Kylian ele ganhou do centroavante do Real Madrid de quem? do Leva? não do Real Madrid ah desculpa do Benzema ganhou é porque era ano passado foi 2021 foi o ano ah 21 tá 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 perfeito vamos então pra outra atividade Túlio Télio ah tá a gente tem outras coisinhas rápidas tá certo não tá isso mesmo vocês acham que o nosso ranking por enquanto traduz bem o que tá sendo a temporada tipo assim Messi Messi dividindo a liderança o Neymar bem perto eu acho que é isso mesmo a temporada é básica porque o Mbappé não jogou esse ano ainda né Mbappé não desculpa ah meu Deus Benzema Benzema não jogou esse ano ainda o Messi eu acho que traduz bem inclusive o Messi tá jogando demais na temporada tá mesmo cara vai chegar na Copa voando ali